Como ser uma mulher constante sem surtar? Quem me acompanha aqui nas redes sociais, tanto aqui quanto no Instagram, sabe que às vezes eu mostro um pouco do meu bastidor. E uma das perguntas que mais me chega aqui é Mai, como você consegue ser constante? A gente vê você sendo constante nos seus hábitos, mesmo sendo mãe, gestora da sua casa, não tendo rede de apoio, como você faz para fazer tudo o que você faz sem surtar? E é muito difícil explicar como ser uma pessoa constante com muita demanda quando as pessoas, as mulheres, elas têm uma romantização da palavra constância. Ou quando elas acreditam e terceirizam a sua motivação para alguma coisa ou para alguém. É muito comum a gente ver mulheres reclamando que não conseguem ser constantes por causa do marido, não conseguem ser constantes por causa dos filhos, não conseguem ser constantes por causa da rotina muito atolada. E também, em contrapartida, a gente vê essas mesmas mulheres gastando todo o seu tempo na frente da televisão, na frente de um celular, na frente de uma rede social. A constância no dia a dia para uma pessoa que não entende como ela funciona, de fato, é muito difícil. É muito difícil você olhar para uma mulher que tem filhos, que é mãe, que é dona e gestora da sua casa, e entender como no meio desse enredo todo ela consegue ser constante, acordar cedo, ler, ir para a academia, fazer o que ela faz. Primeiro de tudo, se você não entender que a constância vem da racionalização da sua necessidade, você nunca vai conseguir ser uma mulher constante sem surtar. Acredita na realidade que você nunca vai conseguir chegar a ser uma mulher constante. Porque uma mulher constante, ela consegue ser constante porque ela racionaliza a respeito daquilo que ela precisa. Independente se ela é casada, se ela tem dois, três filhos ou não. Uma mulher constante nos seus hábitos, no seu dia a dia, apesar das grandes e altas demandas, é aquela mulher que, de fato, entendeu que eu preciso me exercitar, eu preciso ter o meu momento para mim, eu preciso ter o meu momento de leitura, eu preciso me desenvolver como pessoa para que eu consiga trazer isso também para outras áreas da minha vida. É uma mulher que se prioriza. Sabe por que muitas vezes é muito difícil para você ser constante naquilo que você disse que iria fazer? Porque nós mulheres temos a tendência a ir para os extremos. E é aí que vem a famosa frase como você consegue ser constante sem surtar. A mulher tem essa tendência a ir para os extremos. Ela não consegue ou consegue com muita dificuldade achar um meio. Ou seja, ou eu estudo muito naquele dia, ou se eu não tiver tempo, se eu tiver que cuidar dos meus filhos, da minha casa, eu não estudo nada. Ou eu sigo a minha rotina milimetricamente planejada sem me preocupar com os acasos, ou eu não sigo rotina nenhuma. Ou eu acordo o mais cedo possível, o cedo que eu consigo, ou eu acordo 10, 11 horas da manhã. Se você perceber, a gente tem essa tendência a ir para os extremos. E para que você consiga se tornar uma mulher constante, você tem que aprender a vir para o meio. Se você me acompanha nas redes sociais, vai estar passando aqui meu Instagram para você. Lá você sabe que eu sempre bato na tecla do merecimento e da sua aparência. E sempre digo que aparência importa. E eu não estou falando da sua aparência física, se você é mais magra, se você é um pouquinho mais cheia. Não! Eu estou falando da sua aparência e como você aparenta no dia a dia. Eu sempre falo que a estética precede ordem. E é por isso que lá eu bato na tecla que você deveria se arrumar todos os dias. E uma das perguntas que mais chega lá para mim é como é que eu consigo me arrumar todos os dias? Para mim parece ser impossível. E eu sempre falo porque você está no extremo. Mais uma vez, como eu falei, nós temos essa tendência. Ou eu ando de cílios postiços, extremamente arrumada e maquiada dentro da minha casa, ou eu não me arrumo de forma nenhuma e fico o dia inteiro de pijama e cabelo de coque. Se você perceber, essa mulher, ela é uma mulher que tem tendência a ir para o extremo e não para o meio. A constância das coisas que você deve fazer, ela vem a partir do momento que, primeiro, você racionaliza a respeito da sua necessidade. E, segundo, você consegue se manter no centro e não nas pontas e não no extremo. Outra coisa que as mulheres inconstantes não entendem, e por isso eu acho que me perguntam tanto como eu consigo fazer tais coisas sendo mãe, sendo esposa, sendo gestora da minha casa, é que não tem como dar conta de tudo. Se você for aquela mulher que quer ser constante e, ao mesmo tempo, quer dar conta de tudo, você vai se frustrar, você vai surtar e vai se tornar uma mulher sobrecarregada. Como eu falei, a tendência de ir para os extremos está exatamente aí. Ou eu faço nada, ou eu faço tudo e me sobrecarrego. Quando você começa a ser constante nos seus hábitos, você tem que fazer as pazes com aquilo que fica para trás. Existem coisas que devem ficar para trás no seu dia a dia, e você tem que estar bem com isso. Nem todos os dias você vai conseguir terminar a sua noite de forma redonda, olhando para si mesma e dizendo, meu Deus, eu consegui ser constante em tudo no dia de hoje. Não é assim que acontece. E quando não acontece, que é a forma mais comum, você tem que estar bem com isso também. A maioria das mulheres não conseguem ser constantes porque se sobrecarregam quando tentam. Uma mulher constante, ela tem ou aprendeu a arte de priorizar. E o que é priorizar, Maia? Você entendeu o que vem primeiro na sua rotina? O que você deve fazer primeiro para que você continue sendo uma pessoa constante? Eu vou te dar um exemplo. Na minha vida, eu tenho a minha ordem de prioridade. Meu desenvolvimento pessoal vem primeiro, depois a minha família e depois o meu trabalho. Eu não inverto a ordem. O problema da mulher inconstante que não consegue priorizar é que ela não sabe qual é essa linhagem, o que tem que vir primeiro, o que vem depois, o que fica lá por último. Ela enrola tudo isso dentro da sua rotina e no final aí não consegue ser constante, não consegue nem seguir uma mínima rotina viável para que ela consiga se sentir bem com o seu desenvolvimento pessoal e com as áreas aí que ela tem que gerenciar no seu dia. Então o recado nesse vídeo para você que quer ser uma mulher constante sem surtar é saia das pontas e venha para o meio. Entenda que uma pessoa extremista não consegue ser constante, porque como eu sempre digo, a nossa vida não é linear e para que você consiga priorizar alguma coisa, outras coisas terão que ser negligenciadas. Se você não entender isso, você não vai conseguir se tornar uma mulher constante que sai e seguir um mínimo planejamento viável para a sua rotina. Falta um pouco mais de dois meses para o ano acabar e eu sei que mais uma vez você está terminando esse ano frustrada por não ter conseguido atingir os seus objetivos, aqueles objetivos lá do começo do ano. Lá em janeiro você prometeu que ia perder peso, que ia para a academia todos os dias, que ia ler mais, que ia acordar mais cedo e eu te pergunto o que aconteceu. Pois é, mais uma vez você não sabe. A única coisa que você sabe é que você está terminando o ano de 2022 mais uma vez frustrada com você mesma. E se eu te falar que eu sei exatamente o que você sente porque eu já estive no seu lugar. Eu era o tipo de pessoa que acabava todo ano frustrada por não ter conseguido atingir os meus objetivos e até metas pequenas que eu tinha me proposto lá no começo do ano. O que te falta hoje, que me faltava lá atrás, é a famosa constância. Ou seja, você se comprometer com algo e conseguir cumprir por aquele ano inteiro. E não adianta lutar contra fatos. A constância é o que gera sucesso para a sua vida. Entender como ela funciona não só vai te fazer ser uma pessoa que conquista o que deseja, mas também uma pessoa orgulhosa de si mesma porque para de uma vez por todas de dizer que só vai fazer e de fato passa a ser uma pessoa que faz. E se você quiser terminar o seu 2022 e começar o seu 2023 de uma forma totalmente diferente, nos dias 1 e 2 de novembro e 7h30 da noite eu vou estar à frente do evento Lidere a Constância onde eu vou te contar todos os segredos das pessoas constantes. Ou seja, daquelas pessoas que dizem que vão fazer e de fato fazem. Esse evento vai ser 100% online e 100% gratuito e para se inscrever é fácil. Aqui abaixo vai ter um link você coloca o seu nome e o seu melhor e-mail e pronto, você já está inscrita para o nosso evento Lidere a Constância. Quer aprender a se tornar uma mulher que para de dizer que só vai fazer e de fato faz? Então eu te vejo lá.